Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre logaritmo do Enem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa. dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor de rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual ao oposto do logaritmo de x na base 10. Em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele diz assim, né? Para produzir hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma, aí você tem os itens, né? Então a gente quer saber ali sobre o x. O enunciado diz que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Ele também diz que o pH é igual ao oposto do logaritmo de x na base 10. Vamos anotar isso. O pH é igual ao oposto do logaritmo de x na base 10. Mas e daí? Por que saber sobre esse pH é importante? Porque para produzir essa hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, diz aqui, ó, Considere que a hidrangea cor de rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região seja aquela produzida em solo com o pH inferior a 8. O pH deve ser inferior a 8. Dessa maneira, a gente pode escrever que o oposto do logaritmo de x na base 10 tem que ser menor do que 8. O oposto do logaritmo de x na base 10, que é o pH, né? Ele tem que ser menor do que 8. Porém, existe outra informação que a gente tem que levar em consideração. Para que a flor tenha a cor de rosa, o solo tem que ser alcalino. Foi dito aqui, ó. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, por outro lado, esse pH deve ser maior do que 7. Então, a gente tem essas duas condições que devem ser satisfeitas. O pH deve ser maior do que 7, para que a flor seja rosa. E ele deve ser menor do que 8, deve ser inferior a 8, para que a rosa produzida seja aquela com maior valor comercial. Agora, resolvendo isso aqui, a gente determina um intervalo ali para o x e a gente vai poder marcar o item correto. Então, vamos lá. Para que você entenda melhor o que eu vou fazer a seguir, primeiro vou dar um exemplo. Considere a seguinte situação. Observe aqui na reta numérica os números 1, 2 e 3. Naturalmente, 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 3. Agora, vamos considerar o oposto de cada um desses números. Bem aqui eu tenho menos 1, bem aqui eu tenho menos 2 e bem aqui eu tenho menos 3, não é verdade? Veja que o menor desses 3 aqui é menos 3, logo em seguida vem menos 2 e o maior deles é o menos 1. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 3. Mas, quando eu pego os opostos desses números, trabalho com menos 3, menos 2, menos 1, veja só. Menos 3 é o menor deles, menos 2 fica no meio e menos 1 é o maior deles. Deu para entender bem isso aqui? Porque é isso que a gente vai utilizar agora bem aqui. Veja, eu vou pegar o oposto de cada um desses números aqui. Veja com o que a gente fica. De maneira semelhante ao que a gente explicou aqui. 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3. Porém, menos 3 é menor que menos 2, que é menor do que menos 1. Quando a gente pega os opostos dos valores que a gente tem aqui, a ordem deles muda aqui embaixo, né? Espero que tenha dado para entender numa boa. Mas, professor, para que você fez isso? Eu fiz isso porque eu queria que aqui no meio aparecesse só log de x na base 10. Agora, para que você possa entender bem o que eu vou explicar em seguida, considere esse exemplo aqui. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que o logaritmo de a elevado a n na base a é igual ao próprio n. Então, quando o logaritmando é uma potência e a base dessa potência é a mesma base do logaritmo, o resultado vai ser simplesmente esse expoente que você tem bem aqui. Aí eu vou utilizar essa propriedade para fazer aparecer um logaritmo bem aqui e um logaritmo bem aqui na base 10. Veja. Deixa eu só tirar isso aqui do meio. Vou guardar aqui. Observe só. Aqui eu tenho menos 8, na verdade. De acordo com essa propriedade, eu posso escrever assim. Isso é o mesmo que o logaritmo de 10 elevado a menos 8 na base 10. Porque quando a gente tem uma potência aqui no logaritmando, cuja base é a mesma base do logaritmo, o resultado é o expoente. Então, menos 8 é igual a isso aqui. Essa parte do meio eu vou manter. E aqui com menos 7 eu vou fazer a mesma coisa. Menos 7 é o mesmo que o logaritmo de 10 elevado a menos 7 na base 10. Usando essa propriedade aqui, você percebe que o valor dessa expressão é menos 7. Agora deixa eu apagar isso aqui. E você deve estar pensando, para que você utilizou essa propriedade para escrever assim? Eu utilizei essa propriedade para escrever assim porque agora a gente tem uma situação muito legal. A gente tem aqui um logaritmo na base 10, aqui um logaritmo na base 10 e aqui um logaritmo também na base 10. E nós temos essas desigualdades. Como esses logaritmos estão todos na mesma base, que é 10, que é maior do que 1, Então, essas desigualdades que a gente tem valem para os logaritmandos. E isso nos permite escrever o seguinte. x deve ser menor que 10 elevado a menos 7 e, por outro lado, deve ser maior que 10 elevado a menos 8. Perceba que é isso que diz o item E. x deve assumir valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. O item E é o item correto. Bom, é agora que eu te digo que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma maneira mais fácil de resolver essa questão do que essa que eu expliquei aqui, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando a forma que você utilizou para resolver essa questão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho